Me perdi nas suas cores, me encontrei na sua tatu Mergulhei em seu olho azul, antes te busquei na sua Você sonhava em ser meu amor, um sonho com seu corpo novo Me senti num déjà vu, minha perdição, minha melhor fro Me arranhava com força na cama, dizendo pra todas que é minha mulher Dizia que minhas amigas eram pirões, diria que pesca elas no santa fé Só gastando a grana que eu levava na bela, eles só namorizaram pra cada sério Você liga no meu fone, me consome, me pedindo certo Quer me leva a sério, faz mistério, me sinto aéreo Quando eu chego perto, acho que tá pro pai, tanto faz E eu também quero, me fechando mais, ainda faz Bem do jeito certo, e no final eu te espero pra Me marca no stories, e eu te marco sem shorts, e eu Me deixa sem sono e seu perfume lembra pólvora Rebolando é fogo em cada frame da minha câmera Me olhando no olho, acende a flor e pede pra gravar Me perdi nas suas cores, me encontrei na sua tatu Mergulhei em seu olho azul, antes te busquei na sua Você sonhava em seu corpo novo, me sentindo um déjà vu Me perdi nas suas cores, me encontrei na sua tatu Mergulhei em seu olho azul, antes te busquei na sua Você sonhava em seu corpo novo, me sentindo um déjà vu Mergulhei em seu olho azul, eu vejo só o meu melhor fruto Ela me mandou mensagem, querendo subir pro upper Falou que tá com minha tera, que me tapa o meu jequinter Eu disse que só canabéns, eu só poderia responder Só amigos que falam em mim, kkk, kk, kk, kk Meu pé de tapa, na cama desce, no fundo ela quer do verbo Encontrei na tatuagem dela que tinha escrita com seu Ela quer que eu coloque a noite inteira Então eu vou colocar a noite inteira Pique puro e bem melhor do que no nu Pera em pude, fecha em quila, veste com sete, se pique, pete um nu Me sentindo um déjà vu Me perdi no seu jeito Quero esse corpo novo Tira a calça, cruza meia Se for culpa e paga feia Te deixar com a boca cheia Nem assim cê fica feia Uma vai, a outra chega Tipo 4, 4, 6 Pera 5 minutos de der Eu levo ela na recente Me perdi nas suas cores Me encontrei na sua tatu Mergulhei em seu olho azul Antes te busquei na sua Você sonhava em ser minha blu Eu sonhei com seu corpo novo Me sentindo um déjà vu Minha perdição, minha melhor fruta Me perdi nas suas cores Me encontrei na sua tatu Mergulhei em seu olho azul Antes te busquei na sua Você sonhava em ser minha blu Eu sonhei com seu corpo novo Me sentindo um déjà vu Minha perdição, minha melhor fruta